Olá Trega, na nossa última aula você aprendeu a fazer a gestão das suas posições e hoje nós vamos te ensinar que o automatizador também dá suporte às ordens OCO. A ordem de entrada vai diretamente para a bolsa e o TRIED precisa estar conectado ao OMS para receber a sua execução completa e enviar as ordens OCO, LOS e GAME associada a ela. Se a execução da ordem de entrada ocorrer enquanto o computador estiver desligado ou enquanto o TRIED estiver desconectado do OMS, o TRIED não receberá sua execução e consequentemente as ordens OCO não serão enviadas para a bolsa. Um computador com mau desempenho, fornecimento de energia ruim ou uma internet instável podem afetar qualquer TRIED, independente de ser OCO ou não. Importante, ao utilizar ordens OCO é preciso que a plataforma esteja ativa e conectada à internet, por isso seu computador não deve entrar em modo de espera, gubernação ou qualquer outro modo que possa suspender as atividades da plataforma ou atividades de rede. E você deve estar se perguntando, mas afinal, como eu vou usar o OCO e automatizador juntos? Na operação que deseja utilizar o OCO, basta selecionar a regra na coluna REGRA OCO. A partir do momento que a regra é selecionada, as ordens enviadas por aquela operação utilizarão o OCO. Caso não queira mais utilizar o OCO, basta remover a seleção do mesmo local. E mais uma vez, não se esqueça de baixar o modelo de planilha que disponibilizamos para você durante o curso. Na aula de hoje você aprendeu que a base para o funcionamento do OCO são as regras de stop de gain e loss. Com a regra de stop selecionada e OCO ligado e esta ordem for totalmente executada, o trade gera automaticamente uma ordem limitada para o gain e um stop de bolsa para o loss. Aprendeu também a inserir e remover o OCO do automatizador trade. Viu como ficou mais prático operar usando uma ferramenta simples e eficaz? Se você tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários. Na nossa próxima aula você vai descobrir como implementar uma estratégia operacional baseada em médias móveis e EFF. Não perca! Te vejo no próximo vídeo.